E eu encontrei novas perguntas com novas respostas envolvendo o nível lenda, entre outras coisas E essas perguntas estão no Twitter do Onizombis, que basicamente é um criador de conteúdo gringo Só que ele também é um funcionário da Teclend, então ele e o Taimon são bem íntimos Então vamos começar logo com as perguntas Basicamente a melhor de todas é sobre o nível lenda Nível lenda será adicionado? E a resposta Acreditamos que os níveis de lenda seriam um ótimo complemento para a fórmula atual dos capítulos e para o jogo em geral Número 2 Teremos armas em Dying Light 2? E a resposta Entendemos que este é um dos três principais pedidos da nossa comunidade E afirmamos que muitas vezes que queremos que o desenvolvimento da franquia Dying Light Siga as expectativas dos nossos grandes jogadores Entretanto, não há mais nada que eu possa dizer neste momento Nos dê algumas informações sobre a DLC Bloody Ties Primeira, o Carnage Hall, que é o Carnage Hall da vida real É um lugar bastante grande Há um prédio principal com arenas dentro de um belo parque ao redor Dois Suporta modos single player e co-op online Três O Taimon imagina mais eventos e modos de jogo sendo adicionados no Carnage Hall Ou seja, a nova DLC vai ter o suporte e vai receber novos modos de jogo online e novos eventos após o lançamento É claro que eu trouxe as principais e as mais importantes Já que grande parte do conteúdo que ele trouxe aí, que nós estamos vendo em seu Twitter São praticamente as mesmas perguntas que eu trouxe pra vocês Obviamente eu foquei nas duas que eram mais interessantes Mas ainda assim, como o One Zombies é alguém de dentro, né? Alguém que trabalha para a Techland Podemos dar um pouco mais de crédito Já que não tem print, né? Ele simplesmente copiou a pergunta e a resposta Provavelmente essas são as perguntas dele, né? Da comunidade dele Mas ainda assim, é muito interessante ver aí que as armas e o nível lenda são uma possibilidade real E podem estar chegando a Dying Light 2 E detalhe que Dying Light 2 parece que vai simplesmente engrenar, né? Ou seja, o Dying Light vai começar a andar com as próprias pernas E melhorar só depois da DLC Blood Ties em novembro, né? Parece que a Dying Light 2 vai simplesmente melhorar depois de novembro Então, só nos resta esperar e ver se isso vai realmente acontecer E você, curtiu essa adição do nível lenda e das armas? Obviamente, das armas é algo que a comunidade quer E a Techland diz que vai atender a comunidade, né? Então, não temos nenhuma certeza com relação às armas Mas e você, curtiu essa fagulha de esperança? Ou você está desanimado demais para acreditar em qualquer coisa que a Techland diga? E eu sou o Einor, fico por aqui Agradeço a sua companhia, tenham todos um ótimo dia E vejo vocês no próximo vídeo E vejo vocês! E vejo você!